Música Tropa de pronta reação Guarda baixa, emmaçada, posição Controle de distúrbios civis, rebeliões em presídios e patrulhamento tático Estas são algumas das funções do batalhão de choque da polícia militar Nós estamos aqui no batalhão de choque Aqui mesmo você vê o museu que eles têm aqui na unidade do batalhão O batalhão de choque que começou ali por volta do final dos anos 80, início dos anos 90 E aí do batalhão de choque foram se desmembrando outras forças Graé, Rotam, Giro, Bop, BP Cães Como é que foi, Tenente Júnior, do choque, a primeira tropa especializada da polícia militar? Bom, Branquinho, para iniciar, início da década de 90 Em 1990, foi criado o batalhão de choque Pelas imagens aí, dá para perceber como é que era na época Aqui a gente vê, né, alguns dos armamentos utilizados aí ao longo da história, né, Tenente? Essa aqui, por exemplo, Douglas Lobos vai vir aqui comigo Essa aqui é a famosa macaquinha Exatamente, a submetralhadora Taurus, né, MT-12 Foi muito empregada aqui pelo batalhão de choque, né, principalmente aí na década de 90 Hoje não mais, né, com o implemento de novos equipamentos, nós não utilizamos mais Agora aqui a gente tem armamento e materiais de proteção que são utilizados hoje, né O que a gente tem aqui? Bom, aqui nós temos um 762, né, um fuzil 762 Nós temos uma AM600, né, máscara de proteção contra agente químico Temos o capacete, né, característico do batalhão No batalhão, este veículo imponente chama a atenção Vem comigo, vem comigo, ó Rapaz, olha só a estrutura Aqui quantas pessoas cabem aqui dentro se for necessário numa ação Um pelotão de choque com em torno de 28 homens, né, bem equipados Eles podem ser utilizados para o transporte dessa tropa Essas paredes aqui são intransponíveis, olha só Exatamente, ela detém uma estrutura, né, com proteção para qualquer tipo de situações Inclusive, se for utilizada arma de fogo, né, tem a proteção Ali tem uma porta traseira de desembarque Aqui tem uma saída por cima também Por que tem essa por cima? É para ter uma visão privilegiada Caso algum, alguém consiga subir, né, ele consiga também subir com facilidade E também para a utilização da tropa, né Douglas Lopes vem comigo Ali fica o motorista Alguém aqui do lado do apoio E aí a gente tem também Essa outra cadeira aqui Que tem um painel de comando Bem aqui Quem vai aqui? É o operador, né, do jato de água Exatamente por ele ter uma visão privilegiada Ele consegue operar de forma melhor, né, o jato de água Olha só, rapaz Tem aqui também uma saída Uma porta superior Aqui está o painel de comando Do operador do jato de água E a cadeira dele vai mais alta É um negócio sensacional, viu Agora a gente vai acompanhar Uma simulação De desembarque Do batalhão de choque Numa simulação De operação Tenente, bora pra cima O sinal foi feito Douglas Lopes vai acompanhando E mostrando todos os detalhes pra vocês Bom, essa é a formação em linha Já tomaram esse posicionamento Exatamente pra iniciar a operação Onde vai ser dispersado a multidão É a primeira formação Atenção, pelotão de choque Guarda baixa Emaçada Posição Essa é uma das nossas formações Mais interessantes Ela protege todo o pelotão Contra qualquer tipo de objeto lançado na tropa Atenção, pelotão de choque Guarda alta Emaçada Posição Já essa posição aí Essa formação Ela é empregada Caso Seja arremessado objetos Em direção a tropa Aqui é importante demais Que esse policial aqui Vem comigo Douglas Esses dois aqui atrás A atenção total deles É importantíssima Pra garantir O êxito da operação Em linha Marcha, marcha Subtenente Leandro Silva Tem 11 anos De choque O que é necessário Pra um policial Ele desenvolver bem Essa missão Que é ser um choqueano Como nós falamos aqui Tem que ter bastante resiliência Pra poder suportar Todo tipo de intempéries Que nós Sempre estamos Característica aqui Que tem relação A vários fatores Que a gente Da sociedade E que o soldado de choque Ele tem que suportar Música Legenda por Sônia Ruberti